Boa tarde a todos que nos assistem pelo YouTube. Estamos aqui muito felizes em poder participar desse workshop, contribuir no Fórum da Internet no Brasil. E o nosso objetivo desse workshop é tratar sobre a influência da internet na carreira das mulheres, na tecnologia, falando dos principais desafios e oportunidades. Esse workshop foi pensado pelo grupo, pela comunidade Meninas Digitais, da qual eu, a Letéia e Karen Ribeiro estamos aqui e participamos. Eu sou coordenadora geral junto com Cristiano Maciel, professor da UFMT, eu sou professora da UFSC, e temos um comitê também participando desse trabalho. Karen Breitman é uma das pioneiras aí, que fez a inspiração toda do programa também. Então, assim, é uma comunidade que atua para atrair meninas para a área da tecnologia, que é uma área tão deficiente, né, no quesito mulheres. Somos um número muito pequeno ainda e a gente quer desenvolver esse número e trabalhar as questões, tentando permear, né, as mais diversas áreas e tentar descobrir por que a gente pode fazer com que as meninas venham para as áreas da tecnologia, tanto no setor governamental, quanto no setor empresarial. Então, aqui a gente tem vários no terceiro setor, a gente tem mulheres aqui que vão palestrar hoje com a gente, vão conversar com a gente hoje, né, sobre esses desafios que são a gente conseguir atrair mais mulheres para essas áreas. Então, a gente não quer as mulheres apenas consumindo tecnologia, a gente quer mulheres desenvolvendo tecnologia, e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou apresentar as nossas ilustres palestrantes, que vão abrir a fala, né, logo uma sequência. Então, primeiro, eu tenho aqui a professora Letéia Patrícia Favacho de Araújo, que é da Universidade de Brasília, ela é bacharel em Ciência da Computação pela UFPA, mestre em Ciência da Computação pela USP e doutora em Informática pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, a professora associada da UNB. Então, atua aí na área de Ciência da Computação, né, em vários temas e também coordena um dos projetos parceiros do programa Meninas Digitais, que é o meninas.com. Atualmente, está na diretoria do programa Meninas Digitais com a gente. Depois, temos a Vânia Talmaturgo, que é do terceiro setor, né, que vai falar, ela é da Associação Polo Digital de Manaus, engenheira eletrônica, com MBA em Gestão Empresarial, mestranda em Gestão Estratégica. Profissional com 28 anos de experiência em posições de gestão sênior em grandes empresas da área de telecomunicação e setor automotivo. E quatro anos de experiência em posição sênior de gestão no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Gerente executiva do Instituto Eldorado e presidente da Associação Polo Digital de Manaus. Depois da Vânia, teremos, a Vânia gostaria de falar também que tem atuado bastante, né, junto com parceira no programa Meninas Digitais aí também. Karen Breitman, do setor empresarial da Rio Tinto, é diretora, né, atuou como professora de ciência da computação na PUC do Rio, liderou projetos em conjunto com a NASA, HP, IBM e Microsoft. Na EMC, atuou como vice-presidente e cientista-chefe por um período de quatro anos, é autora de mais de cem patentes combinadas, Microsoft, EMC e Dell, tem muitos livros e artigos científicos, é consultora da Comissão Europeia e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né. Então, a Karen também apoia o MD sempre que pode, super parceira e é fundadora do IT, né, o evento que a gente tem no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, né, voltado aí para mulheres e a gente também tem um fórum do programa lá dentro do IT. Então, uma parceria aí muito bacana. Depois da Karen, vem a Ludmilla Reis Brito Lopes, do setor governamental, ela é procuradora regional do trabalho, especialista em direito público pelo IDP, chefa de gabinete da vice-procuradora geral do trabalho, membra do grupo de trabalho de raça do MPT, integrante do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MPT, coordenadora do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público. Ludmilla, agradeço também, é o meu primeiro contato, eu sei que ela já é muito atuante junto ao programa, mas pessoalmente, né, é o meu primeiro contato com a Ludmilla e já fiquei muito encantada com, né, com pouco que eu conversei com ela. Então, eu sei que ela vai dar uma contribuição lindíssima também aqui para o nosso painel. E, por fim, a nossa relatora, né, Karen da Silva Figueiredo Medeiros Ribeiro, ela é também da Comunidade Científica e Tecnológica, né, professora do Instituto de Computação da UFMT, pesquisadora do Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos e do Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. É doutora em Educação pela UFMT, mestre em Computação pela Universidade Federal Fluminense. desde 2015, tem como ênfase de pesquisas, estudos de gênero na computação e suas tecnologias. Então, a Karen, ela vai trazer aí uma contribuição também toda especial para o nosso painel, né, onde ela vai fazer a relatoria e também vai expor a sua visão, né, e contribuição. Então, agora eu passo a palavra para as nossas palestrantes. Então, o que a gente conversou, né, de trazer aqui, que eu joguei como principal desafio para as nossas palestrantes, né, seria a discussão de que forma a internet pode promover ou excluir as mulheres, né, nas carreiras de tecnologia da informação e o papel de cada setor para a gente tentar aí uma equidade de gênero, né, uma sociedade tecnológica mais diversa. Então, passo a palavra agora para a Letéia. Boa tarde a todos. Obrigada, Luciana, pelo convite. É muito bom estar aqui falando, né, para essa comunidade que nos assiste no YouTube e estar representando as meninas digitais, é sempre muito interessante. Bom, então pode passar a slide. Bom, como foi visto aqui nessa pesquisa, ela foi extraída de uma pesquisa feita pelo CETIC, né, do CETIC Domicílios, e aí a gente pode ver que teve um aumento, né, nesse período aí observado, que nós saímos de 39% em 2009 para 70% em 2018, né, de usuários da internet. isso dá uma estimativa aí de quase 127 milhões de novos usuários nesse período aí, mais para cima, né, que é o que a pesquisa trabalhou. E aí essa proporção chegou a 90% entre os jovens de 16 a 24 anos, né, e isso é um número realmente bem surpreendente. E aí isso nos remete, pode passar, isso nos remete à afirmativa, né, de que a internet, ela passou a ser um elemento fundamental de socialização e ferramenta básica para aqueles que entram no mercado de trabalho. Isso é algo indiscutível. E isso já era uma realidade, né, na pesquisa apresentada pelo CETIC em 2018, e agora na pandemia está muito mais claro, né, está muito mais forte a gente perceber essa influência, essa importância da internet no nosso dia a dia, né. Pode passar, por favor. E aí, nessa pesquisa também do CETIC, que eles fizeram uma avaliação sobre o uso, né, entre gênero, por atividade realizada na internet. Então, pegando atividades focadas em educação e trabalho, e aí ele trouxe algumas questões importantes, ó. Realizou atividades ou pesquisas escolares, né, que quando você estava usando a internet, você realizou esse tipo de atividade. Aí, 43% dos jovens sim, 42% das mulheres. Fez curso à distância, né, enquanto você estava usando a internet, você aproveitou para fazer curso à distância. O público masculino, 12%, o feminino, 9%. Buscou informações sobre curso de graduação, pós ou extensão, né. Aí, novamente, o público masculino ganha aí 25%, o público feminino, 23%. Aí você pensa assim, claramente nós podemos notar nesses dados que as mulheres, em relação ao uso da internet, para a educação e trabalho, focado mais nessa atividade, elas estão usando menos do que os homens. Por quê? Né? O que está acontecendo? E lembrando que isso foi em relação a uso da internet nos domicílios, né. Será que é porque essas mulheres estão sobrecarregadas? Pode passar, por favor. E aí, pegando a questão do uso, né, da internet, em questões de habilidade para esse uso. Então, nesse período, né, quando você está usando a internet, você criou um programa de computador usando alguma linguagem de programação. E aí, dos usuários masculinos, 11% falaram que sim, conta 4% apenas das mulheres. E ainda nessa linha, pode passar, e ainda nessa linha, nós podemos notar aqui, se você tem o hábito, né, se você tem a habilidade de instalar novos equipamentos, como molde, impressora, câmera, e aí, 31% do público masculino sim, conta 21% do público feminino. Instalar o programa de computador, 48% dos homens sim, 29% apenas das mulheres falaram que sim. Então, novamente, esses dados aí vão ao encontro daquilo que a Luciana falou, que é, nós queremos que as mulheres passem a desenvolver tecnologia, a trabalhar efetivamente na tecnologia, né, e esses dados mostram que isso ainda está muito na mão dos homens. Isso, lembrando que essa pesquisa é de 2018, né, e aí, na pandemia, durante a pandemia, e aí, esses dados foram trazidos, né, pela startup Gênero e Número, né, apoiado na pesquisa do CITIC também, eles falaram, entre a população cuja renda familiar inferior ao salário mínimo, 78% só se essa internet pelo celular. Ou seja, imagine que agora nessa pandemia, as mulheres, né, as mães solo, muitas vezes, elas têm um único dispositivo, que é o celular, elas têm que compartilhar esse celular com um, dois, três filhos, acessando para fazer atividades escolares, ou seja, a mulher fica ainda com menos tempo de acesso, naturalmente, segundo aqui a pesquisa, já que 78% acessa só pelo celular. Pode passar, por favor. E aí a FGV, durante a pandemia, no primeiro e segundo semestre, né, ela fez uma análise, ela percebeu que, em relação à taxa de participação no mercado de trabalho, durante a pandemia, as mulheres tiveram uma queda muito maior, né, na participação do mercado de trabalho, em relação aos homens. As mulheres tiveram uma queda de 10,5 enquanto os homens 6,9. E aí, a gente se pergunta, por que isso, né? E isso nos remete a uma resposta meio que esperada, que é, as mulheres, muitas vezes, elas se voltam para cuidar das crianças que estão sem escolhas, talvez de cães, mais idosos. Então, a mulher, naturalmente, ela tende a ter esse cuidado maior do que os homens. Então, isso acaba, naturalmente, afastando mais essas mulheres. Talvez, isso seja uma das causas para que essa queda tenha impactado muito mais as mulheres do que os homens. Pode passar, por favor. E aí, na pesquisa também apresentada lá pela startup, Gênero e Número, com apoio da Sempre Viva Organização Feminista, fala assim, na média, 50% das mulheres tiveram que se voltaram, se voltaram a trabalhar com cuidados, com trabalho muito relacionado a cuidados, de pessoas em casa. E aí, dessas mulheres, a grande maioria falou assim, o trabalho aumentou bastante, eu estou trabalhando muito mais. Por quê? E dessas aí, 41% falam assim, porque agora eu estou tendo que sobrepor as atividades, as atividades remuneradas ou não, com esse cuidado. E dessas mulheres, e das mulheres que conseguiram manter o seu salário, elas falaram que estão trabalhando muito mais. Pelos motivos que já foram ditos, né? Pode passar aí, rapidinho. E aí, a gente, eu chego aqui na pesquisa, trazendo a minha realidade, o NB. Então, o NB pesquisou, conseguiu aí, um pouco mais de 50% da sua comunidade e 20.500 respostas, e ela perguntou assim, desde as opções listadas, qual expressa melhor as condições do seu acesso à internet fora da NB? E aí, 50% dos homens falaram que isso é uma internet ótima, de banda larga. No entanto, as mulheres, apenas 39,1% respondeu que tem essa internet de banda larga. Pode passar, por favor. Ainda na pesquisa da NB, foi perguntado, na sua casa, as tarefas domésticas ou o cuidado com os dependentes, na maior parte das vezes foram realizadas por quem? E aí, as mulheres falaram, 45% elas são divididas entre as pessoas. Os homens falaram que 49% das vezes são divididas. As mulheres falaram que 24% delas, outras pessoas fazem mais do que elas. Os homens, 35%. 35% dos homens falaram que tem outras pessoas fazendo mais do que eles. E 27% das mulheres falaram, olha, eu faço mais do que as outras pessoas. Enquanto que os homens, apenas 11% falaram que eles fazem mais. Ou seja, a gente percebe aí, claramente, que as mulheres são sobrecarregadas com essas atividades durante a pandemia. E aí, por último, aqui na pergunta da UNB, se não sou resistente, algum fator interfere na realização dos seus estudos? Aí, 42% falaram que sim, que tem outros fatores que interferem. E dos homens, apenas 37,6%. Pode passar, por favor. E aí, nesse cenário, em que a gente percebe que essa desigualdade foi construída historicamente, ela não é destruída por um vírus, naturalmente não será, mas tem que fazer alguma coisa. E aparece, então, o programa Meninas Digitais, que é um programa nacional, apoiado pela Sociedade Brasileira de Computação, que vem justamente para motivar as mulheres a atuarem nessa área. Para motivar as mulheres a desenvolverem tecnologia. E aí, o programa Meninas Digitais, ele tem atividades, ações realizadas em todo o país, com vários projetos parceiros, e tem crescido ano a ano a quantidade de projetos parceiros, pode passar, por favor. E aí, a gente percebe que tem projetos parceiros em todo o Brasil, menos no Acre. Então, se alguém do Acre tivermos assistido, nos procure, entra na nossa página, meninas.fbc.org.br, para que possam desenvolver um projeto lá no Acre também. E aí, os Meninas Digitais, nessa pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, desde muito atuante, completou 10 anos. A gente fez um evento lindo, um evento muito legal, em que vários projetos parceiros participaram, falaram um pouquinho das suas experiências, e a gente fez várias lives e dentre esses cinco de lives, um pode passar. Uma muito interessante foi a primeira, foi Mães Digitais, maternidade em tempo de home office, porque é um problema realmente importantíssimo a ser levantado. E aí, está aqui as nossas redes sociais, culto, vão lá nas nossas redes sociais. E dentre esses projetos parceiros, tem o Meninas com o culto, com a nossa parte, e as outras professoras da UNB, a Carla Coic, a Maristela, a Maria Elívia, a Roberta, também estão atuando. Então, a gente trabalha no ensino fundamental, média e superior, nos três pilares, ensino, extensão e pesquisa. E aí, mais detalhes, mais informações, pode passar, curta as nossas redes sociais. É isso, obrigada, gente, novamente, obrigada, Luciana, pelo convite. Obrigada, Boa tarde. Eu vou começar apresentando, na sequência desse fórum, o papel das organizações da sociedade civil para tornar esse cenário menos desigual, falando um pouco sobre a presença da mulher na tecnologia. Começando com alguns cases de sucesso nesse cenário, eu gostaria de falar um pouco sobre o Polo Digital de Manaus, sobre a sua associação. Pode passar a próxima, por favor? A Associação Polo Digital de Manaus é uma governança que foi criada para unificar, alavancar o ecossistema de tecnologia na cidade de Manaus. Próximo. Representa ali todo o ecossistema local, incluindo startups, aceleradoras, co-working, investidores, institutos públicos e privados, próximo. E possui aqui um conselho de administração e algumas guias de atuação para fortalecer esse ecossistema. Mas um ponto que eu gostaria de trazer aqui como relevante é que o nosso conselho de administração é composto por 21 pessoas, sendo 12 mulheres e 9 homens. Então, já começamos por aqui um peso de sucesso em que aumentamos a presença da mulher nesse mundo da tecnologia. No nosso conselho de administração composto por, na sua maioria, quase 60% de mulheres, levando aqui o polo digital de Manaus a ser alavancado, a crescer e a evoluir. Próximo, por favor. Então, aqui, entrando um pouco mais nesse papel dos OS6, eu gostaria também de compartilhar aqui um outro caso de sucesso para tornar esse cenário menos desigual e aumentar a presença feminina na tecnologia. Próximo. Nós sabemos que hoje, infelizmente, os números ainda não são assim tão promissores, nós temos hoje, em 2007, tínhamos cerca de 76% da presença na tecnologia composto por homens e, em 2017, esse número ele aumentou para 80%, isso aqui é um estudo da Softex, mostrando que, apesar da quantidade feminina ter aumentado também, em número absoluto, em percentual ela tem decaído no decorrer dos anos. Então, isso demonstra que as organizações da sociedade civil precisam realmente de alguma atitude para que possam mudar esse cenário. E é sobre isso que o próximo slide vai falar. Peça um pouco, por favor. Um exemplo disso no Instituto Eldorado, nós temos um case que demonstra uma atitude da sociedade civil com um programa chamado Eldo por Elas, que é um grupo de mulheres do Eldorado voltado para aumentar a participação da mulher na tecnologia, próximo. Esse grupo é formado pelas mulheres do Instituto Eldorado e tem o objetivo de valorizar, estimular e desenvolver as mulheres do Instituto, mas não só do Instituto, também do ecossistema, aumentando esse engajamento e a participação das mulheres no mercado de tíquetes. Próximo. Então, o grupo Eldo por Elas tem várias linhas de atuação, uma delas é comunicação, traz engajamento, estabelecer conexões com as mulheres através de mídias internas e externas com o mercado, promover, por exemplo, em educação, promover ações que aumentem a presença feminina no mercado de TI, tanto internamente quanto externamente, desenvolver competências das mulheres na linha de gestão de pessoas, atuar em ações que suportem a necessidade das mulheres do Eldorado para que atinjam suas metas e evoluam profissionalmente dentro da instituição. Próximo. Também, na questão de ética, garantir que todas as linhas de atuação estejam sempre alinhadas com a estratégia ética do Instituto, corrigir e prevenir o desvio de atuação, que possam gerar conflitos. Também, na área de pesquisa e projetos de TI, o objetivo é realizar pesquisas e publicações sobre questão de gênero, coleta métricas que possibilitem identificação, diagnóstico, acompanhamento de assuntos relevantes a esse grupo, de forma a gerar atuações mais incentivas frente aos objetivos do grupo. Então, esse grupo tem uma intenção de fortalecer internamente a presença das mulheres dentro do Instituto, aumentar o percentual de mulheres, assim como também ajudar o mercado a fazer isso. Próximo, por favor. O Elde Por Elas é uma iniciativa do Instituto Eldorado que poderia ser copiado por várias organizações da sociedade civil, porque hoje é uma realidade por exemplo, aqui em Manaus nós temos no nosso ecossistema a presença das mulheres em apenas 25% de profissionais que fazem parte dos institutos, que fazem parte de todo esse mercado. E esse número, pelo que nós vimos historicamente, ele aparente está caindo no decorrer dos anos. Então, é muito importante que as organizações da sociedade civil, os institutos, as associações possam criar programas internos que ajudem não só internamente as suas próprias instituições a arrancar essa presença da mulher, ajudá-la a crescer, ajudá-la a se desenvolver, mas também ao mercado, a buscar no mercado esse aumento, esse incentivo, incentivá-la lá, como já foi citado anteriormente, as meninas que estão lá no curso técnico ainda, a migrar para essa área de tecnologia e mostrar como promissor é a carreira da mulher na tecnologia. Então, é super importante que nós possamos ter atuações como essas em outras instituições que gerem um movimento contínuo, uma grande onda que possa ajudar a alavancar a presença da mulher na área da tecnologia. Então, eu penso que isso deveria ser copiado, com certeza, outras instituições também tem programas dessa natureza, mas se nós criarmos uma grande onda em todas as instituições de tecnologia, com certeza nós podemos mudar esse cenário mais para frente e tornar a presença da mulher no mercado de tecnologia, no lugar de ser minoritário como hoje, se tornar uma presença majoritária. Então, esse recado eu queria só deixar esse recado aqui para vocês, deixar o contato do nosso polo digital e nos deixar à disposição para atendê-los no que for necessário e tirar algumas dúvidas. Obrigada, obrigada, Ludmilla, pela oportunidade aqui e ao fórum por podermos compartilhar essas experiências. Muito obrigada, Vânia. Agora eu passo a palavra para a Karin Braisman. Por favor, Karin. Obrigada, bom dia a todos, a todos. Eu achei maravilhoso esse convite quando a Luciana me colocou esse super desafio de falar como é que a internet influencia a vida das pessoas na indústria. E se a gente parar para pensar, eu acho que eu queria concentrar essa fala dividindo, na verdade, quando a gente fala de internet, a gente fala de gerações que moveram muito rapidamente. então eu quero dividir esse mundo, pelo menos o mundo na indústria, a gente tem três gerações que estão convivendo ao mesmo tempo hoje. A gente tem as mulheres de mais de 40 anos, a gente tem aquelas de 30 até 40 e a gente tem as de 20 até 30 anos. E são gerações completamente diferentes porque elas estão em momentos de carreira muito diferentes e a internet teve uma influência, tem uma influência que é completamente diferente. mas antes da gente começar a falar isso, é importante a gente entender o contexto da indústria hoje em dia. Então, uma das coisas que é mais importante na determinação da política e dos valores e de como uma indústria, como as empresas estão funcionando, são assuntos que estão ligados a ESG, Environment, Social e Governance. E parte disso é essa questão de gênero e de inclusão. E quando a gente fala inclusão, a gente fala nas dimensões tradicionais de inclusão. Gênero, geografia, raça e orientação sexual. Essa questão é super importante e ela é tão importante que ela já está sendo ligada com os bônus dos executivos. O meu bônus é determinado, eu tenho um dos quesitos lá que é a inclusão dos meus times. Eu tenho que ter X% de inclusão, senão eu não recebo parte do meu bônus. É tão simples quanto isso, isso influencia todos os executivos da maior parte das indústrias e isso vai ficar cada vez mais importante. Então, vamos falar dessas três gerações de mulheres. Então, eu vou começar lá pelo topo, que são as mulheres da melhor idade, onde eu me localizo, que são aquelas de 40 e mais anos. Então, essa é uma geração que começou a trabalhar quando não tinha internet. Eu fui usuária do Mosaic, que era um beta do primeiro browser que apareceu. A gente usava até o Net antes, que era uma coisa que 95% dessa audiência nunca ouviu falar. Mas a internet não era um elemento presente no começo da nossa carreira. Ela começou a ser quando a gente já estava numa posição de gerência, de muito mais senior. E ela possibilitou uma série de coisas, por exemplo, a gerência de times globais. Eu vou dar um caso que é o meu particularmente. Quando eu entrei para Rio Tinto, já foi, sei lá, o terceiro posição sênior que eu tive na indústria. Eu negociei com a empresa e disse, olha, eu tenho três filhos que estão acabando a escola aqui no Brasil. Se a gente tiver que mudar do Brasil nesse momento, eles não vão ter o diploma do Brasil. Isso para mim é inaceitável. Eu preciso trabalhar baseada no Brasil. Só que eu tinha times na Austrália, eu tinha times em Singapura, eu tenho times no Canadá. Eles falaram, ok, a gente vai fazer isso por videoconferência e tal. Então, eu comecei a trabalhar remotamente, o que foi uma coisa muito esquisita, era uma coisa muito esquisita em 2016, mas era possível. Hoje em dia, esse é o novo normal, a gente só trabalha dessa forma. Mas o que acontece com as mulheres nessa faixa é que a gente tem um número, apesar de ter números quase 50, 50 nos cursos, no momento que eu me formei, eu sou engenheira eletricista, mas eu fiz mestrado, doutorado em computação, a gente tinha um negócio, uma divisão que era meio a meio. Mas o que aconteceu nesse mundo pré-MeToo, pré- esse momento onde era importante que a gente tivesse um tipo de incentivo e que a gente desse uma boa vinda para as mulheres na indústria e no mundo acadêmico e possivelmente no mundo do governo, não conheço tão bem, é que o que foi acontecendo é que ao longo do tempo elas foram saindo. E o que aconteceu hoje o que a gente vê claramente é que sobraram muito poucos e tem uma competição enorme por esse talento. Ser mulher hoje em dia na indústria, especialmente com 40 anos ou mais, você é uma vantagem competitiva. Por quê? Porque existem muito poucas que continuaram. E por quê? Porque pelas coisas que estão influenciando essa outra geração, essa geração que vem atrás da minha geração que é essa geração das mulheres que vão de 30 a 40 anos. Que é o momento onde elas estão casando, é o momento onde elas estão formando as suas famílias e é o momento onde a gente precisa fornecer a essa força de trabalho não só a oportunidade de se afastar do trabalho, a oportunidade de fazer uma volta ao trabalho. Isso é uma coisa que a indústria está fazendo de uma maneira muito mais a sério. Quer dizer, como a gente aceita mulheres nessa volta ao trabalho, como a gente permite modos de trabalho que sejam flexíveis, mas flexíveis sem preconceito. Eu trabalho com uma executiva minha RH, trabalha três dias por semana e é possivelmente a melhor RH que eu jamais trabalhei em qualquer empresa na minha vida. E ela trabalha três dias por semana porque ela tem filhos pequenos. Mas isso é possível nesse setting da Austrália, onde não existe preconceito. Você pode trabalhar cinco dias por semana e dizer, olha, eu tenho um problema na minha casa, eu preciso passar a trabalhar dois dias. Ok? Eu posso dividir o meu role, o meu papel na empresa com uma outra pessoa. Compartilhar e trabalhar menos. Eu posso trabalhar em horários que sejam diferentes. Mas isso tem que ser aceito, a inclusão tem que estar lá. Isso precisa ser aceito sem que haja preconceito. Você precisa criar ambientes que sejam ambientes seguros, onde as pessoas podem chegar e dizer, olha, eu preciso que essa reunião não seja marcada de cinco a seis, porque esse é o horário que eu vou buscar meus filhos na escola. Eu preciso que essas coisas não aconteçam durante essa faixa do dia, porque a gente precisa usar isso para cuidar de alguma pessoa mais velha, etc. Eu preciso ter esse tipo de acomodação no emprego. E nesse momento, é isso que a gente está vendo, essa talvez seja uma das minhas maiores preocupações, é como eu vou criar mecanismos que sejam mecanismos sem preconceito para aceitar e acomodar essa faixa. Porque é exatamente nesse momento entre 30 e 40 anos que é a volta ao trabalho. Quando você já tem um volume de trabalho em casa, uma outra complexidade familiar e você precisa equacionar isso com o trabalho. E a última geração, que é a geração dos 20 ao 30, são as nativas digitais. Elas já nasceram com a internet. Elas não conseguem entender um mundo onde a internet não existe. Mas elas são aves raras. Eu tenho uma meta para ter 30% do meu time. Meu time é essencialmente técnico. Eu sou a red de inteligência artificial para o grupo no mundo inteiro de pelo menos 30% de pessoas, de mulheres. Eu tenho um time que tem 16 nacionalidades. Ele, do ponto de vista de inclusão, de raça e orientação sexual, está excelente. Mas eu tenho 23% de mulheres. Eu tenho que dar a justificativa cafona junto ao CEO da companhia que eu só tenho 23%. Porque, na realidade, se você combinar o número de graduandas das universidades da Austrália, do Canadá e de Singapura, que são os mercados onde a gente está atuando, eu só tenho 19% de formandas mulheres. Então, ter 23% na minha força de trabalho já é muito melhor do que o mercado. Mas é muito ruim. E é com isso que eu quero chamar atenção para essa fala a importância do Meninas Digitais. De trazer essa importância que é formar meninas, trazer elas para profissões que sejam de ciência, de tecnologia, de matemática, estatística e fazer com que elas entendam que, um, existe uma carreira, existe lugar, espaço para elas na indústria, na academia e no governo também, tenho certeza. mas a gente precisa levar isso para esse momento. Porque se eu olhar para as faculdades, eu já perdi. Eu já não tenho ingressantes numa proporção que seja suficiente para fornecer ao mercado de trabalho. E isso, para mim, é o meu maior desafio. É a gente conseguir conectar todas essas. Assim, o desafio de contratar de 10 a, de 20 a 30 anos, o desafio de manter as de 30 a 40 anos, porque são poucas que conseguem retornar e eu preciso mantê-las interessadas, eu preciso flexibilizar, garantir esse espaço. E depois, as de mais de 40 anos, como é que a gente vai fazer com que essa geração de mulheres se torne mentoras, consiga deixar para trás os preconceitos e o amargor que a gente tem de todas as coisas que a gente sofreu e passou, etc. e fazer com que esse ambiente seja de fato diferente, que seja, que dê umas boas-vindas. Eu acho que fundamental para isso são programas como Meninas Digitais, então eu queria terminar minha fala agradecendo a Luciana, agradecendo a Letéia, agradecendo a Karen, a Vânia, a Ludmilla, por estar aqui falando, discutindo, porque é isso que vai mudar. A mudança não é uma mudança rápida, é uma mudança que vai acontecer ao longo dessas gerações de mulheres que vão ingressar no mercado de trabalho, mas é uma mudança que precisa ser feita exatamente onde vocês estão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigada, vou falar mais perto do microfone aqui. Muito obrigada, Karen, pela sua fala. Agora eu passo a palavra para a Ludmilla, que vai fazer a sua explanação. Boa tarde a todas e todos e todes. Boa tarde, Luciana. Antes de começar a minha exposição aqui, quer dizer, a minha breve fala, eu vou só me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com umas mestras louras, tenho 45 anos e estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, em primeiro lugar eu queria falar que eu estou honrada de participar aqui com vocês e, na verdade, a minha fala é simplesmente complementar o que falaram aqui Aletheia, Vânia e Karen. Por quê? Eu trouxe até um slide para apresentar, mas como o tempo é bem rápido, eu optei por falar duas questões que eu acho que são importantes. Um, qual que é a razão da gente ter poucas mulheres na tecnologia e também assim, nessa área toda de tecnologia e não só tecnologia, mas também nos altos escalões e dois, da importância da diversidade. Então, falando sobre o um, por quê? A gente tem que compreender o contexto em que a gente está inserido e o contexto que a gente está inserido aqui no Brasil é de uma sociedade que é patriarcal, uma sociedade que é escravocrata, que é uma sociedade absurdamente classista, machista, né, patriarcal mesmo e racista. Então, dito isso, a gente sabe que a gente tem nessa estrutura de sociedade, a gente, as mulheres estão inseridas nesse sistema de opressão do patriarcado. E em razão disso, e da própria divisão sexual do trabalho, que confere aos homens realmente o trabalho produtivo e as mulheres o trabalho reprodutivo, você acaba tendo, isso impacta desde que você nasce. Então, quando eu entro numa loja de brinquedos e eu vejo lá os games todos para os meninos, na parte de meninos e aquelas xicrinhas e tal, para colocar um exemplo besta, mas é que mostra como o impacto da divisão sexual do trabalho nesse imaginário. Então, nesses estereótipos, nesses papéis sociais. Então, essa compreensão tem que ser feita e tem que ser feita por toda a sociedade. Porque, senão, a gente só vai trabalhar talvez remediando e a gente nunca trabalha na causa. E esse é um grande problema do Brasil e não é só nessa temática, isso acontece sempre. A gente sempre trabalha o efeito, a gente nunca trabalha a causa. Então, a causa nesse particular a gente tem que e aí, assim, os programas de vocês são maravilhosos e tal, mas a gente tem que trabalhar mais também. Eu tenho que falar sobre a educação sexual e a educação perspectiva de gênero em todas as esferas, desde que a gente seja da educação infantil, ali dos primórdios, como em todas as áreas, não só na tecnologia. E por que na tecnologia isso impacta mais ainda? Porque hoje é um setor que a gente acaba que acaba é um setor que tem muito valor agregado. Então, quanto mais valor agregado nesses setores que são tecnologia ou cargos mais altos, mais você vê a segregação horizontal, que é um dos conceitos que eu tinha colocado. Então, começa-se a dizer que existem papéis para mulher e existem papéis para homem. E existem profissões de mulher e existem profissões de homem. E sempre as profissões de homem são as que ganham mais. São as que têm o maior valor social. E isso não é por acaso. Isso é justamente nesse contexto social que a gente está inserido. Então, se a gente nunca discutir a causa que é justamente essa divisão sexual do trabalho, esses estereótipos irreais, esses papéis sociais definidos por uma estrutura patriarcal, a gente não avança. Aí, feito esse contexto, a gente tem que trabalhar agora porque a gente vai falar isso para as futuras gerações, a gente vai falar de perspectiva de gênero, de lentes de gênero, para poder trabalhar todas essas questões que impactam no mundo do trabalho, seja na esfera privada, impactam também no mundo privado na esfera pública. Tanto é que são exceções às mulheres que chegam nos papéis de liderança e são governadoras, a gente teve uma presidenta, são poucas procuradoras-gerais de justiça, são poucas, quer dizer, tivemos uma procuradora-geral da República até hoje, nós só temos duas ministras supremas e só tivemos duas até hoje. Então, o sistema de justiça também, e o governo, ele reproduz essa mesma lógica social. Então, essa discussão, ela é uma discussão que é ampla, tem que ser feita em todas as esferas, mas a gente não pode esperar aí mais uma geração para a gente poder ir cortando e trabalhando isso, tem que ser algo concomitante. Então, além de eu estar trabalhando aqui para realmente falar em igualdade material, porque não é igualdade nos termos da lei só, porque a nossa Constituição quer igualdade material, ela quer igualdade de oportunidades, quer dizer, ela quer oportunidades iguais, que hoje não tem. Então, se eu não tenho igualdade de oportunidades, se eu não tenho em gênero, eu não tenho em raça, e eu não tenho orientação sexual nem em identidade de gênero, eu não posso nem falar em meritocracia. Como eu tenho uma questão de divisão sexual do trabalho que impacta muito, foi o que a Karen acabou de falar, essas mulheres de 30, 40 anos, elas nunca vão aceitar alguns cargos ou se dispor porque elas estão com o filho. É numa idade que é justamente o auge da questão reprodutiva. Então, por que a gente não está discutindo hoje licença parental, por exemplo? Porque se eu tenho uma licença parental que eu posso usufruir homens e mulheres, eu diminuo isso. Mas isso a gente não discute. Então, são todas essas questões que são essenciais para a gente falar realmente de igualdade de gênero e, obviamente, igualdade na carreira das mulheres na tecnologia. Sem essa compreensão, a gente não avança. Passado isso, a gente tem que falar também do impacto da falta de diversidade nas empresas de tecnologia. Então, vou citar bem rapidamente dois casos que eu acho que vocês com certeza conhecem, que é aquele caso dos airbags, que muitas mulheres e muitas crianças morreram porque todos os engenheiros eram homens. Então, obviamente, se as engenheiras, se você tivesse verdadeiramente um ali na concepção, na lógica, engenheiras mulheres, isso muito provavelmente esse equívoco não teria acontecido porque eu falasse opa, mas eu não tenho esse peso, eu não tenho esse tamanho, eu não tenho essa estatura. Então, o impacto que tem uma, além disso, tem outro caso também que já é bem famoso que foi de reconhecimento de voz. Quando começaram a fazer esse reconhecimento de voz e reconhecimento facial, esse reconhecimento ele era só para a voz masculina e para a fisionomia masculina. E por quê? Porque justamente quem está ali trabalhando é um núcleo que é, vamos dizer assim, muito homogêneo e normalmente homens brancos heteronormativos. Então, assim, hoje é que as empresas estão se atentando que na verdade a diversidade é modelo de negócio. Eu preciso ter porque se eu tenho uma sociedade que é plural e eu preciso me conectar e falar com essa sociedade. Então, hoje, isso virou ou está começando a se investir ou está se falando nisso e o que a Karen falou é justamente isso, tem bônus para executivos que promovem a diversidade. Então, além da gente ter que trabalhar na causa, a gente tem que trabalhar depois essas outras questões, porque eu não vou esperar agora uma geração para eu falar de igualdade. Então, eu preciso de ações afirmativas e essas ações afirmativas são essas que as empresas podem fazer, por exemplo, de dar um horário de trabalho diferenciado, de dar um trabalho remoto, em facilitar o retorno do trabalho, em alterar a licença parental e fracionar, colocar tanto o homem como a mulher utilizando a licença parental no caso do casamento. Então, são uma série de ações afirmativas e são uma série de iniciativas que precisam ser levadas a sério e que precisam ser implementadas, principalmente a partir de um plano de ação em que toda organização esteja realmente comprometida com aqueles valores para poder avançar. E, obviamente, que não pode ser algo só para inglês ver. Isso aí tem que ter na estrutura da organização, assim como tem que estar na estrutura da instituição, um plano, um comitê com a governança própria daquilo, mostrando com transparência, com diagnósticos claros e com métodos claros também para avançar nessa questão da igualdade. Porque se eu não tiver isso, eu não consigo avançar agora na questão da paridade de gênero ou paridade de raça ou a diversidade no âmbito das corporações e nem das instituições. Então, no fundo, as práticas são as mesmas que precisam ser feitas tanto em âmbito público quanto em âmbito privado. A gente precisa saber que existe o que a gente chama de discriminação positiva, são essas ações afirmativas e isso é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Então, não tem problema nenhum eu querer recrutar só mulheres para determinada função ou abrir um programa de trainee só para mulheres ou abrir um programa de trainee só para negros se eu quero promover a diversidade. Então, isso daí que precisa ficar claro para a gente avançar isso no ordenamento jurídico e isso é plenamente possível, aceitável e recomendável. E agora as empresas estão entendendo que para ter valor numa empresa isso é cada vez mais importante além de, claro, isso é uma empresa que é sustentável, que tem a preocupação ambiental também. Então, e o trabalho que foi, a pesquisa que a Letéia mostrou trata disso, que a Karen falou, fala muito disso e o trabalho que a Ivânia falou fala também disso, dessa ação afirmativa pelos institutos também para poder promover o ingresso dessas meninas ali na questão da tecnologia. Porque elas não ingressam porque já vem de uma causa maior que está ancorada em uma divisão sexual do trabalho. Mas a gente precisa dessas ações afirmativas e não só por institutos e programas como esse do Polo Digital, das meninas digitais e outros tantos, mas a gente precisa dessas ações afirmativas dentro das próprias empresas também. porque aí sim a gente consegue alcançar a igualdade material que está prevista no nosso ordenamento jurídico. Eram essas as minhas considerações. Eu fico aqui à disposição para responder as perguntas ou então falar de algum conceito que eu tenha passado rápido. Obrigada. Eu agradeço a Luzmila pela sua fala e agora passo a palavra para a Karen Ribeiro. Obrigada. Obrigada. Karen, seu microfone está fechado. Se você puder abrir, por favor. Desculpa. Boa tarde a todas e todos. Para a gente fazer um resumo do que foi discutido então no painel, a professora Luciana apresentou o workshop e as palestrantes destacando a importância da gente ter mulheres como produtoras de tecnologia participando ativamente de todas as etapas da produção tecnológica. Já a professora Leter representando a academia e o programa Meninas Digitais apresentou dados de diversas pesquisas da CETIC, UNB, Gênero e Número sobre o uso e importância da internet na carreira de mulheres e sobre um estudo comparativo sobre a alta eficácia de homens e mulheres na área da TI mostrando que a alta eficácia das mulheres é bem mais baixa que a dos homens. Também destacou como a pandemia prejudicou a participação das mulheres no mercado de trabalho e aumentou o desequilíbrio de gênero no trabalho doméstico. A Vânia representando organizações da sociedade civil como o Polo Digital de Manaus mostrou como a iniciativa deles que a maioria das profissionais são mulheres mas também mostrou dados que mostram que na região a representatividade de mulheres no mercado de TI tem caído e falou um pouco sobre como a iniciativa Eldorado para elas tem buscado incentivar essas mulheres a crescerem no mercado de TI com estratégias de comunicação e educação. A Karen representando a indústria pela empresa Rio Tinto apresentou a distinção da influência da internet na carreira das mulheres a partir da discussão de três gerações de mulheres desde as que começaram a trabalhar antes da internet existir até as que nasceram com a internet ressaltou a importância da diversidade de gênero geográfica de raça etnia e orientação sexual mas não só pela inclusão mas pela flexibilidade e segurança dos ambientes de trabalho também destacou a importância de conectar as meninas com áreas de tecnologia o mais cedo possível por meio de programas como meninas digitais por fim a Lorde Mila representando o poder público destacou os problemas estruturais da sociedade como patriarcado racismo machismo e o impacto da divisão sexual dos trabalhos deixando o trabalho produtivo para homens e o trabalho reprodutivo para mulheres falou sobre a necessidade de discutir educação sexual e de gênero em todos os setores da sociedade especialmente nas esferas de poder como a política e a tecnologia e também da necessidade de políticas públicas e ações afirmativas que amparem a igualdade de gênero no ambiente de trabalho por fim eu gostaria então de complementar com alguns dados e fazer algumas provocações de acordo com o que foi discutido ressaltando que hoje as mulheres já são maioria como usuárias da internet maioria como usuárias das redes sociais e maioria no uso de jogos eletrônicos então voltando a questão trazida pela moderadora do nosso workshop como trazer essas mulheres de usuárias da internet da tecnologia para tirar elas desse papel de apenas consumidoras para produtoras da tecnologia atuando em todas as etapas do processo de produção tecnológica travo também dados que mostram que as meninas que são estudantes do técnico de informática no Brasil elas utilizam a internet como uma das principais formas de pesquisa sobre carreiras a seguir após a conclusão desse curso e nessa mesma pesquisa realizada na minha tese de doutorado nós mostramos como que as informações que elas encontram atualmente na internet sobre o mercado de tecnologia não estão de acordo com as projeções que elas têm para o futuro sobre uma mulher como profissional sobre ser mulher profissional e por fim gostaria de questionar também como podemos produzir então uma internet melhor para jovens que não ingressaram no mercado de trabalho e para os profissionais que já ingressaram ou que estão procurando um reposicionamento dentro da área de internet como que nós podemos construir um ambiente da internet melhor e mais justo para elas tendo em vista que em 2018 foram várias as denúncias relacionadas por exemplo a plataformas como Facebook e Amazon de que as mulheres estavam sendo automaticamente excluídas de processos seletivos da área de tecnologia por algoritmos de seleção que priorizavam homens e pessoas brancas então as mulheres especialmente as mulheres negras foram automaticamente excluídas então qual é a nossa responsabilidade também como mulheres como pessoas da área de computação na promoção de uma internet de soluções tecnológicas melhores que amparem a inclusão de mulheres no mercado de TI essa é a provocação que gostaria de deixar agradeço a Karen que fez muitas provocações além das provocações da Karen eu tenho aqui um conjunto de perguntas do nosso público que está assistindo pelo YouTube eu vou eu acho que a gente pode fazer uma rodada cada um pode fazer uma fala no sentido daquela que se identifica mais então vou fazer algumas das principais perguntas e depois se a gente tiver mais tempo a gente passa para uma segunda rodada de perguntas então assim uma das perguntas foi feita pela Silvia Amélia qual foi a motivação das mulheres do painel para escolher a computação como profissão a Rita Berardi fez uma específica para a Karen quando o MD nasceu há 10 anos a hipótese era de que ensino médio era o momento certo para atrair as meninas se nascesse hoje o que seria diferente mas eu acho que elas podem responder não é só a Karen a Isadora quais os desafios vocês geralmente enfrentam em uma área predominantemente masculina como fazem para superá-los da Isadora da Pamela se a diversidade é sinônimo de inovação e como as mulheres sempre tiveram envolvidas com a área de computação desde o seu primórdio mesmo tendo comunidades tecnológicas como MD PI Ladies R Ladies como enfrentar esse desafio de inserção e permanência das mulheres no ramo tecnológico e tem uma aqui específica para Ludmilla da Silvia também como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para permitir outras configurações de contrato de trabalho buscando ter mais flexibilidade no horário de trabalho Então tem várias outras perguntas mas aqui já tem um bocado de falas para a gente fazer então eu passo a palavra aí para as nossas palestrantes panelistas quem quiser começar fique à vontade Bom, eu posso começar já que tem uma pergunta direta para mim eu posso dizer olha eu acho que foi a pergunta da Rita eu acho que a gente tem que não tem muito cedo para começar em falar de em falar de tecnologia para as mulheres eu acho que a questão que está faltando como a Ludmilla colocou muito bem quer dizer essa divisão do trabalho acho que faltam o que os americanos chamam de role model que são as mulheres que estão atuando naquela área faltam desenhos animados faltam revistinhas falta entretenimento faltam exemplos suficientes no mundo e isso é uma coisa que a SBC está tentando fazer junto com meninas digitais junto com mulheres na computação mas é trazer mais à tona o exemplo de mulheres que são bem sucedidas trabalhando com tecnologia que tem famílias também que também tem amigos tem uma vida aquele estereótipo e é um estereótipo ruim que é sempre colocado de que você vai estar sozinha que você vai virar um nerd que você não fala com ninguém que fica isolado socialmente e esse é um estereótipo particularmente pernicioso porque ele não vai embora ele continua sendo perpetuado e perpetuado e isso é muito ruim e a gente precisava fazer mais trabalho junto com as escolas eu acho que essa questão do bullying atrapalha monumentalmente e eu acho que na realidade a gente devia buscar um trabalho junto com o Ministério da Educação eu acho que essa questão da educação informática não é só educação informática mas é uma educação também no mercado de trabalho o que a gente pode fazer e qual é a profissão quais são as profissões de tecnologia que no passado eram só engenharia eu venho do tempo que você fazia ou engenharia ou direito ou medicina mas eu acho que existe uma ignorância no sentido de o que é que você pode fazer para trabalhar nesse meio de tecnologia que não é diretamente engenharia mas que tem inúmeras profissões associadas e possivelmente no tempo que elas se formarem vão ser profissões novas cientista de dados é uma novidade não tinha cinco anos atrás eu acho que é por isso por aí que a gente tem que começar a atuar e atuar em conjunto eu estabeleceria mais parcerias mais suas eu concordo com a Karen eu acho que a solução está na parceria e essa parceria começa dentro de casa por exemplo a gente não tem mais que fazer dividão sexual do trabalho porque nas pesquisas que eu mostrei da FGV da UNB do Instituto Gênero e Número a gente percebe que a mulher está sobrecarregada e isso ficou muito forte agora na pandemia mas isso a gente conhece muito bem porque tem essa divisão por sexo isso é de mulher isso é você que faz as coisas não podem ser assim como é que por muito tempo a gente resolveu isso pagando a gente pagava terceirizava esse serviço para que a gente pudesse se remunerar só que a pandemia veio e disse olha essa não é a solução porque tem situações em que você não vai poder pagar então você realmente tem que dividir as tarefas a gente tem que ter uma maior distribuição essa distribuição ela tem que ser mais recônica no ambiente doméstico e aí isso se propaga isso falando na comunidade doméstica mas se propaga para todas as atividades para onde nós atuamos tem que ter essa divisão mais mais recônimo mesmo entre esses entre os gêneros e aquilo que a Ludmida falou tem que acabar com esse negócio de brinquedinho de menino brinquedinho de menina não depende do seu interesse se o seu interesse é lego é lego se o seu interesse é quebra-cabeça quebra-cabeça dependente de gênero e a pergunta foi feita para a cara eu só complementaria assim eu acho que a gente tem que começar a falar de tecnologia o mais cedo possível agora o que é esse mais cedo é a qualquer instante é quando começa a andar quando começa a falar porque a gente tem que hoje o mundo é né a tecnologia e é o que eu sempre falo a gente não ensina a ler a escrever só que vai ser professor de português a gente tem que ensinar pensamento computacional e lógico para todo mundo independente quem vai para a área de computação ou não independente de gênero então a gente tem que realmente fazer esse papelzinho de formiguinha e é o que eu falei a desigualdade construída historicamente de tudo que a gente está vivendo ela não será destruída por um vírus o vírus só trouxe isso em mais fotos só mostrou o quanto sobrecarregado as mulheres acabam ficando então a gente tem que quebrar isso Eu gostaria só de complementar a minha fala da Karen da Letéia em relação a essa questão do incentivo a escolha da nossa profissão na verdade ela começa lá na adolescência lá quando a gente está no ensino fundamental indo para o médio é que a gente meio que direciona a nossa carreira sem saber sem conhecer mercado sem conhecer carreira sem conhecer muita coisa Então assim eu acho super importante iniciativas que possam ajudar as jovens a enxergar esse mercado esse mercado de tecnologia de exatas porque é o incentivo lá na adolescência que vai determinar na verdade o futuro daquela criança daquele adolescente Então eu acho que esse trabalho não só da família mas da sociedade como um todo precisa ser amplificado esse cuidado que tem que ter nesse momento que é o momento em que você está formando a pessoa e ela fazendo as suas escolhas que vão refletir lá na frente esse cuidado é o momento em que deve ser esse cuidado e assim como foi dito ter uma sociedade instituições como por exemplo os institutos as associações que fazem parte dos ecossistemas de tecnologia ter iniciativas tanto de ir lá atrás de ir lá no ensino médio incentivar as meninas como por exemplo aqui em Manaus nós temos um programa chamado Cunhenta Digital que foi criado lá dentro da universidade que vocês já conhecem que faz esse trabalho de incentivar as jovens a migrar para essa área de tecnologia então assim programas como esse atitudes como essa podem ajudar a sociedade como um todo a fazer esse movimento esse movimento cada vez mais ganhar força e ajudar a mudar um pouco desse cenário que foi assim tanto apresentado aqui eu penso que se cada um fizer um pedacinho a gente consegue construir alguma coisa bem maior eu acho que isso que cada um fizer a sua parte não só esperar que outro faça o que eu posso fazer eu acho que essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer o que eu posso fazer para contribuir para que a presença da mulher aumente nesse mercado de tecnologia então é isso que eu acho que é super importante a gente refletir para as minhas considerações nossa esse assunto acho que renderia até bastante mas algo que eu acho que é muito importante é a representatividade porque se você colocar ali eu não vejo CEOs ou mostrando na mídia as pessoas falando que são mulheres mulheres negras nem pensar então assim isso também ele tem um impacto no imaginário social para homens e para mulheres então assim a gente tem que falar um pouco também disso de representatividade eu achei bacana aquele o programa das meninas digitais que resgata Ada Ada Lovelace e o outro um filme que tem daquelas programadoras lá da NASA porque a gente sempre que referencia a gente referencia homens então é o Steve Jobs é o Mark Zucker aquele outro cara lá do dessas redes sociais sempre está mostrando isso então isso passa uma mensagem no imaginário que é essa questão de representatividade então quando as pessoas falam representatividade importa é isso? é só representatividade? não mas representatividade sim é um caminho então eu não posso também invisibilizar as mulheres então eu tenho que dar espaço para as mulheres que estão nessa área e dar essa grande visibilidade e aí eu estou falando não estou falando só de gênero não eu estou falando de raça eu estou falando de orientação sexual eu estou falando de pessoas com deficiência eu preciso visibilizar para a gente poder ter esse referencial aí no imaginário eu tenho que desconstruir esses estereótipos irreais de que por exemplo a mulher é ótima para cuidado aí a mulher ela consegue fazer mil coisas mas mil coisas que quando falam e dizem assim ela é tão ótima que ela cuida ela lava ela passa cuida de menino e faz o trabalho não é nunca no sentido de assim de olha que ótima que ela é uma CEO nossa que ótima que ela é uma super líder nossa que ótima que ela é agregadora então são esses papéis ou estereótipos que vão colocando nessas figuras de homem e de mulher ou de gêneros que acabam impactando muito e isso impacta na nossa vida eu vou construindo uma série de vieses que são inconscientes e eu não vou me dando ponto então eu tenho que desconstruir todos esses vieses que foram construídos a partir disso e um dos caminhos é você ter representatividade é você mostrar isso é visibilizar isso é falar sobre isso outra eu já falei bastante que foi da questão de que a gente tem que sim falar desde o primeiro momento aí sobre sobre essa questão da divisão sexual do trabalho agora uma outra coisa que eu acho muito importante no âmbito das empresas e aí eu também falo também no sistema vamos dizer assim nos órgãos públicos também é a questão do recrutamento se eu coloco no meu recrutamento só homens brancos tem uma questão de espelhamento então eu vou recrutar pessoas brancas entendeu eu vou recrutar homens porque tem acaba que são as pessoas com quem você se identifica isso é normal natural então se eu não mudar também a forma de recrutamento dentro das empresas eu nunca vou passar e aí isso acontece mas só no recrutamento inicial não é quando tem a promoção por merecimento isso igualmente acontece porque vão passar lá e a pessoa que está fazendo análise lá dos currículos ela vai promover aquela pessoa com quem ela mais identifica então assim eu preciso colocar nesses locais também o pessoal seja o que vai tratar do recrutamento seja o que vai tratar da questão de promoções tem que ser o mais diverso plural possível porque senão eu nunca vou conseguir melhorar isso então isso é uma questão no serviço público acontece a mesma coisa nos casos eu posso falar com bastante propriedade nos concursos dos ministérios públicos todos quando as bancas de concurso porque nos ministérios públicos e no judiciário as bancas não são tipo essa SESP normalmente é o próprio órgão o próprio ramo do ministério público ou do tribunal que faz a própria concurso quando eles colocam só juízes embargadores ou procuradores de justiça e promotores homens é certo que isso impacta ali no recrutamento entendeu seja porque a forma de análise das questões inclusive subjetivas seja na prova oral que isso acontece isso é um fato então a gente precisa também de bancos de concurso igualmente diversos e aí também de gênero raça orientação sexual para poder ter essa perspectiva e esse olhar essa lente mais diversa isso é importante uma pergunta que a Silvia colocou como que o ministério público do trabalho atua nos casos de contrato a gente não pode atuar nessa perspectiva do contrato de trabalho individual porque a gente não o ministério público do trabalho ele não trabalha individualmente em casos específicos de contrato individual do trabalho agora o sindicato ele pode fazer uma negociação e a empresa só que hoje como a gente sabe que a gente vem num momento em que também basicamente estão acabando com os sindicatos e o que não entenderam ainda que é uma coisa que é ruim porque eu preciso de associações fortes eu preciso de sindicatos fortes para poder fazer uma negociação coletiva e assim como dizer assim um pouquinho mais igualitária hoje a gente não tem isso porque por uma série de questões jurídicas não importa mas o fato é que as empresas podem sim flexibilizar uma série de questões a partir do seu próprio regramento seu próprio se for a empresa privada ela pode do seu do seu do seu seu regramento próprio se for ali nos seus os seus manuais na empresa por sociedade de economia mista e a gente também até no serviço público a gente consegue eventualmente dar uma flexibilizada em alguma ou outra questão agora lá no Ministério Público do Trabalho em relação a licença parental a gente já fez uma minuta de projeto de lei para mandar para o parlamento aqui o Congresso Federal de deputados ou deputadas que seja da bancada feminina para que apresentem porque a gente não pode apresentar um projeto desse só se específico a gente enquanto Ministério Público não poderia a gente precisaria se fosse para alguma alteração legislativa do Ministério Público da União a interição do seu Procurador-Geral da República para poder encaminhar mas a gente fez uma minuta e a gente vai encaminhar e ver se algum deputado encanto isso outra iniciativa seria essas leis de iniciativa popular só que é um pouco mais difícil porque você tem que colher aquele monte de assinatura mas isso é importante porque é algo que é realmente transformador Espero essas minhas considerações fico também à disposição para outras Muito obrigada Ludmilla São muitas coisas que a gente tem para falar e acaba que fica um pouco tumultuado O que eu gostaria de trazer ainda que foram algumas perguntas acerca do programa Meninas Digitais sobre a questão da idade que a gente atuou iniciou lá atrás pensando muito no ensino médio hoje a gente já percebeu com a experiência que não funciona só no ensino médio a gente tem que ir na base mesmo nas crianças no ensino fundamental trabalhar nesse contexto da educação educação familiar envolver família porque a sociedade como um todo como muito bem as nossas palestrantes aqui falaram que não é algo específico da computação mas é algo específico da nossa sociedade por toda uma conjuntura que existe aí então são os aspectos são bastante complexos envolvem muitas áreas muitas visões e aí a gente precisa trabalhar em conjunto para que a gente atinja o nosso objetivo e eu falo ainda em nome de todos os projetos que a gente tem parceiros do Meninas e cada projeto tem objetivos individuais a gente não atua em cima de cada projeto então eles são independentes e atuam em diversas frentes isso que é interessante apesar do nosso do programa ter um objetivo único os projetos são individuais e independentes então a gente consegue aí ter um uma abraçar várias frentes diferentes mas com um objetivo único que é atrair as mulheres as meninas as mulheres para a tecnologia eu trago ainda eu tento aqui trazer questões que acho que ainda não foram respondidas e que seriam importantes das palestrantes é com relação a carreira de vocês com relação aos que aconteceram por atuarem em área predominantemente masculina e eu acho que qual seria talvez uma não digo uma dica mas um um conselho para quem está iniciando toda a carreira né qual o que talvez dê mais certo que na época de vocês não foi tão legal ou algo nesse sentido posso começar com a Karen Breitman pode olha como eu falei assim a gente tem três gerações o que acontecia e era permitido na minha época não é mais a gente não pode desconsiderar que a gente está vivendo um avanço social imenso assim que está acontecendo na frente da gente o que a gente aceitava cinco anos atrás não é aceito hoje né mesmo essa questão de planejamento de carreira né o que você queria ser essa coisa eu sou engenheira vou fazer isso vou trabalhar essas coisas não estão escritas em pedra especialmente não nesse mundo de tecnologia existem profissões hoje que não existiam há cinco anos atrás que não existiam há dez anos atrás né então você pensa desde web designer que não tinha dez anos atrás até cientista de dados UX né interface designer e as novas profissões daqui a cinco anos sei lá o que vão ser então eu acho que você tem que se ater ao core de disciplinas que sejam interessantes a estudar tecnologia e onde você vai os caminhos que você vai trilhar na sua carreira vão depender de de vários fatores né dos quais o único que você consegue controlar de fato é a sua competência né o fato de estudar então assim quem é um estudante constante um estudante de vida eu acho que vai ter o maior sucesso possível nessa profissão mas se eu tiver que falar de assim eu já passei por vai essas justas que eu fico feliz de entender que hoje não existem mais né então um exemplo assim caricato eu no meio acadêmico eu acho que você tinha um outro nível de proteção que era o seguinte a professora mulher é uma figura materna o professor não é então assim dentro da sua instituição de ensino e pesquisa você não tem problema nenhum você é sempre vista como a grande mãe ou não eu era mais durona mas de certa forma assim nunca tive problema mas você tem problemas com seus novos colegas quando você ia para conferências e não sei o que então uma das coisas que eu fazia né eu tenho três filhos meninos então eu levava um de cada vez quando eu ia nas conferências e era sempre uma festa porque eles podiam ficar com a mãe sozinha uma mãe exclusiva tinha sempre um aluno de doutorado gente na conferência que adorava criança pequena não sei o que eles entendiam o que a mãe estava fazendo não era mais um mistério a gente tinha que fazer um combinado o que a mamãe fazia de dia eles ficavam lá quietinhos aprendiam a se comportar de noite a gente fazia o que eles queriam fazer podiam pedir room service e tudo mais mas existem comportamentos isso é muito importante que não são mais aceitáveis hoje em dia e que é importante que a gente desenvolva de novo esse ambiente seguro onde a gente consiga falar disso é importante que eles sejam falados é importante que eles sejam registrados e eu acho essa coisa de todo mundo ter celular todo mundo poder gravar as coisas eu acho sensacional nesse aspecto porque essas coisas não vão ser mais perdoadas não são mais aceitas e isso é muito bom o que não quer dizer que esses vieses que a Ludmilla colocou super bem não estejam lá eles são mais escondidos eles se manifestam de maneiras diferentes mais sofisticadas mas de maneira geral eu acho que elas são mais menos agressivas talvez e menos diretas o que é o que é bom e é isso que eu tenho para compartilhar nesse assunto A Letéia você gostaria de complementar alguma coisa? Posso eu acho que a Karen falou é importantíssimo o profissional do hoje do amanhã ele precisa ser flexível né ele não tem que estar com as suas ele não tem que estar preso ao que ele aprendeu no passado o que ele aprendeu na universidade ele tem que estar o tempo todo estudando o tempo todo mudando é um processo né é um programa em execução vamos dizer assim ele tem que estar preparado para tudo que está acontecendo porque hoje a profissão que ele vai atuar hoje provavelmente não vai ser a que ele vai atuar daqui a 5 anos daqui a 10 anos e algo que eu passei que como disse a Karen é inadmissível é você aceitar preconceitos você aceitar que te coloquem padrões você não pode aceitar que te coloquem padrões você tem que ser aquilo que você tem vontade de ser você tem que atuar aquilo que você tem vontade de atuar você percebe que você tem perfil né então no passado tinha aquelas como disse a Karen aquelas profissões muito bem definidas hoje isso não acontece então você não tem que dizer você não tem que escutar o que os outros vão dizer você tem que ser seja aquilo que você tem vontade de ser e acredite em você acredite nos seus sonhos lute pelo que você acredita e para isso para você ser um profissional de futuro eu acho que você tem que estar preparado para as mudanças que a vida vai trazer que a sociedade está passando né por essas mudanças então você tem que estar muito muito aberto às novidades e você só vai estar preparado para as novidades se você estiver né se atualizando estudando e sem dúvida nenhuma o corpo do que você precisa aprender ele vai ficar para sempre né sem dúvida nenhuma bom pessoal eu agradeço a palestra e a participação né de todas vocês foi muito bom essa interação a gente tem muitas perguntas ainda para discutir né se poderia prolongar aqui a tarde inteira e o assunto não ia se encerrar mas a gente precisa terminar o nosso painel né então gostaria de abrir brevemente para uma fala de cada uma de vocês porque depois tem uma interação direta com o público que está nos assistindo e aí eu passo a palavra então posso começar com a Karen Ribeiro vamos lá pode ser eu queria trazer duas provocações finais que eu acho que podem entrar de repente na fala de encerramento que é quais mulheres quais meninas e quais mulheres nós estamos querendo trazer para computação porque falou-se aqui sobre divisão sexual do trabalho e citou-se também em questão do trabalho doméstico e eu acho que para mim fica muito claro que pagar terceirizar esse serviço nunca foi solução porque quando nós terceirizamos o serviço ele é terceirizado sempre por mulheres e essas mulheres elas não podem estar com seus filhos em casa então quem está cuidando dos filhos dessas mulheres quem está cuidando da carreira dessas mulheres quando elas estão sendo terceirizados para o trabalho doméstico que deveria ser nosso dividido no ambiente familiar por todas as pessoas independente de gênero que são as pessoas que habitam a casa então nós queremos trazer para a computação não só as meninas brancas nós queremos as meninas negras as meninas indígenas as meninas com algum tipo de problema de deficiência eu hoje aprendi aqui com a Ludmilla nunca tinha visto um exemplo de audiodescrição achei fantástico até fiquei pensando se na hora que eu fosse falar é humilhado descrevia também mas eu vou deixar porque ia ficar muito na cara que eu estava imitando mas no próximo evento eu já vou copiar então eu acho que é justamente nessa sutileza que a gente tem que pensar como que nós atraímos não só a menina branca para a computação mas todas as meninas com toda a diversidade de meninas e mulheres que nós gostaríamos para a área e a segunda provocação seria como também que é essa que nós queremos trazer essas meninas eu concordo que o quanto antes melhor eu concordo que representatividade importa muito para inspirar essas meninas mas uma vez que a gente inspirar essas meninas será que a área hoje está preparada para receber elas para qual área para qual TI para qual computação que eu estou querendo trazer essas mulheres então essa é a segunda provocação que eu gostaria de deixar com vocês Obrigada Posso começar? Nossa muito obrigada Estão me ouvindo direitinho? Que vontade Muito obrigada por essa provocação Karen porque eu queria ter falado sobre isso sobre a questão principalmente das mulheres negras das meninas negras e acabou que enfim é muito rápido o tempo não deu tempo mas era justamente dessa preocupação porque quando a mulher sai para o trabalho e aí eu estou falando do também da minha posição de privilégio do meu privilégio de todo de mulher branca inclusive do meu privilégio da branquitude também eu tenho sim pessoas na minha casa para cuidar e eu tenho filhos que hoje são adolescentes mas eu só pude fazer isso porque eu tinha essas pessoas para estar então assim e concordo que não é esse o caminho a gente precisa falar sobre isso do trabalho doméstico e como de uma certa forma o trabalho doméstico esse é uma forma um instrumento de opressão de mulheres negras porque são 80 e 90% das mulheres que estão nos nossos casos e como a gente acaba oprimindo essas mulheres e assim se aproveitando disso então acho que isso tem que ser dito isso tem que ser falado e aí tem que ser concatenado porque eu preciso de política pública também porque como que hoje eu tenho filhos adolescentes então assim obviamente eu já vou como é que eu vou dizendo assim eu não preciso mais né então mas quando você tem filhos pequenos e você trabalha e você está ali no início da sua carreira e por exemplo da minha carreira que eu tive que mudar depois pra conseguir a lotação pra voltar pro Distrito Federal que é a minha base então assim como a gente vai ficar se a gente já vem numa sociedade em que normalmente se você for casado o pai ele acha que ele te ajuda ele faz ele te ajuda né o pai ele ajuda ele quando ele busca o menino você fala assim ah obrigada por você ter buscado meu filho na escola é assim então assim a gente precisa romper com isso mas a gente precisa também de uma política pública né então eu preciso da creche eu preciso do local pra ter onde deixar meu filho porque eu preciso também da compreensão da empresa de que não faz sentido eu ficar não sei quantas horas trabalhando e às vezes né porque também tem uma lógica equivocada também até da dinâmica de trabalho eu acho que isso existe nas empresas privadas mas eu posso falar com muita tranquilidade no serviço público as pessoas acham que estar horas é igual até uma produtividade ou ter engajamento quando não é isso né então o cara fala com muito ai eu fico até 11 horas na noite trabalhando e tal daí eu fico pensando assim nossa ele tem que otimizar um pouquinho melhor o tempo ele tem que delegar mais né e descentralizar algumas atividades e outras séries de questões além disso tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa também falar é a questão de assédio moral e assédio sexual que acontece nesses ambientes corporativos assim como acontece no ambiente público então isso a gente também não pode fechar os olhos e eu tenho certeza assim que a maior parte das mulheres eu chuto que 90% das mulheres seja no âmbito corporativo seja no âmbito institucional elas sofreram assédio sexual em algum momento das suas carreiras elas podem até achar que o que elas sofreram não era assédio sexual mas é mas é porque é um desconhecimento do que exatamente é um assédio sexual então assim é uma outra questão também que acaba criando um espaço que não é confortável nem acolhedor que a mulher não se sente parte não tem perfecimento e o assédio sexual ele é feito também de uma certa forma inclusive para mostrar que aquele não é outro lugar e ele é claro que ele pode ser feito um assédio sexual pode ser feito também em relação a homens mas ele é feito prioritário assim a maior parte percentualmente 90% é em relação a mulheres e assim não é só por conta daquele assédio sexual que eu quero uma vantagem sexual é também uma forma de opressão da mulher de mostrar que aquele lugar o mundo do trabalho não é para ela então o assédio sexual também serve para isso e ele também tem essa forma e ele também é sutil e a gente precisa também conversar sobre isso então na verdade acho que eu nem respondi eu só acho que são questões que a gente precisa falar e falar bastante para ver exatamente que tipo de mulheres que a gente quer ou desse sistema de dupla opressão principalmente das mulheres negras e meninas negras e também da questão do assédio sexual imoral que acontece e muito também para tirar a mulher daquele lugar é isso a gente acabou nosso tema a gente pode falar finalizar então só para finalizar rapidamente rapidamente que a Karine falou nós queremos quase meninas nós queremos meninas né negras brancas pardas baixinhas altas gordinhas magrinhas qualquer estilo e nós estamos trazendo esses meninos para qual TI infelizmente uma TI machista ainda e é por isso que nós estamos aqui discutindo esse tema seria bom se nós não precisássemos ter esse painel e estarmos tratando desse assunto mas infelizmente é preciso a gente vai lutar enquanto necessário for né e eu sem dúvida nenhuma falo para vocês hoje eu estou aqui falando nesse painel maravilhoso com vocês porque meu marido está ali no quarto meu filho de 4 anos na aula com ele e antes ele estava fazendo esse desejo junto com a minha filha então assim eu só consigo fazer tudo porque eu tenho um super marido então é isso que a gente tem que trazer né que as meninas não tem que aceitar qualquer coisa elas tem que aceitar pessoas que estão lá para dar apoio seja o pai seja o irmão seja o namorado seja o marido então a gente tem que saber muito bem o que elas querem se posicionar com isso então essa é a minha contribuição não aceitem qualquer coisa lutem pelo que é de melhor o que vocês precisam e merecem obrigada gente falta a Vânia e Karin Breitman para concluir olha que cego aí depois do que Celo disse ela é até isso aí a gente quer todas as meninas todas as meninas e meninas que sabem escolher que sabem por suas escolhas obrigada obrigada a todas exatamente então sim exatamente acho que queremos aí um mundo que não tenha distinções né então vamos lutar por isso obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês então só tenho a agradecer aqui a presença de todas foi muito bom ouvi-las né sempre a gente consegue ter essa interação essa troca de experiências é muito gratificante saber que tem né mulheres que lutam por igualdade de gênero como a gente né trilharam caminhos diferentes mas tem um objetivo em comum então agradeço a todas aqui pela presença e aviso público né que a gente tem um ambiente de interação pra eu acho que o link deve estar lá no youtube pra vocês também então estamos indo pra lá conversar continuar a conversa com vocês tchau tchau aqui pra quem tá no youtube muito obrigada tchau 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 tchau